Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, bom dia a todo mundo aqui do Investir com Sim, são 9h14 da manhã do dia 10 de março de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, a gente passa para o fechamento do dia de ontem, um dia que andava bem positivo e acho que por influência do mercado americano acabou dando uma derrubada, descabida no preço de vários dos ativos, ainda desconto extremo no preço de vários, vários dos ativos do portfólio, volume heterogêneo novamente, alguns ativos com um volume mais próximo de uma média, outros com volume descabidamente muito baixo, e aí é uma questão de simplesmente baixa negociação, não é provavelmente algo certo ou errado. Passando aos acontecimentos da Petrobras e a Shell fechando acordo para exploração e produção, que deve aumentar demanda no setor, a Tebet dizendo que o arcabouço fiscal vai agradar gregos e truenos, no sentido de que mercado, governo e por aí vai, não vimos ainda, mas vindo dela é um indicativo positivo, vamos ver o que acontece, o que sai aí do arcabouço fiscal, o IRB falando em afastar a necessidade de aumento de capital, se o negócio ficar dentro da normalidade, essa colocação na minha cabeça continua vendo ativo como bem arriscado, não sei o quanto eles conseguem confirmar a normalidade nesse cenário que a gente vive. Lacalipou, o presidente do Uruguai, está dizendo que moeda comum no Mercosul é loucura, o personagem que foi comentado no BEM, que deve ser o expoente mais liberal da América do Sul. Pets falando que aquisições foram frustradas, reforçando o que é colocado no canal, que comprar por comprar ativo nem sempre é positivo, falando aqui especificamente da Local Web, que fez várias compras ali, que o mercado recebeu muito bem no momento, acho que descabidas não fazem muito sentido. BR Properties, recebendo oferta pelo controle da operação, GP Investments e Slabs Investimentos, não sei, não tive tempo de averiguar se o Slabs ali não é um braço da GP por onde está sendo feita essa proposta, é possível que sejam duas ou uma só, vale a pena dar uma olhada para quem tiver mais curioso. Magazine Luiza apurando denúncia de bonificação por compra em fornecedor. E a gente passa aos vários resultados da Pets com receita bruta, crescimento de 34,6% EARNIR, EBITDA ajustado, crescimento de 5,5% EARNIR, a margem vai de 9,4% no mesmo período do ano passado para 7,4% nesse período, lucro líquido ajustado com queda de 32,6%. Lojas quero, quero de construção civil, né? Receita líquida, crescimento de 57,4% EARNIR, EBITDA ajustado com uma queda de 19,2%, a margem vai a 6% versus 8,2% no mesmo período do ano passado, lucro líquido com uma queda de 85,8%. Tegma de transporte ali, especialmente veicular ali com o Segonha, receita líquida 34,3% EARNIR, de crescimento, EBITDA ajustado 58,5% EARNIR, a margem vai de 15% no mesmo período do ano passado para 17,8% nesse trimestre, tá? A gente tem um aumento de 91,8% no lucro. A Aresu, com receita líquida crescendo 20% EARNIR, EBITDA 3% EARNIR, a margem vai de 17% no mesmo período do ano passado para 14,6% nesse período, lucro líquido com uma queda de 7,1% versus o mesmo período do ano passado. A CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, com receita líquida com queda de 19%, EBITDA ajustado, queda de 79% EARNIR, tá? E a margem indo de 21% para 5%, uma queda considerável, lucro líquido de 615 milhões para um prejuízo de 80% nesse período. Ocean Pact, com um resultado bem positivo, receita líquida de 22%, crescimento de 22,8% EARNIR, 16,6% EARNIR, EBITDA ajustado, crescimento de 38,8% EARNIR, 52,3% EARNIR, a margem vai a 28,6% versus 25,3% no mesmo período do ano passado e 21,9% no período do ano anterior. Lucro líquido de 28,9 milhões versus prejuízos líquidos, tanto o quarter on quarter quanto EARNIR, que a gente comentou inúmeras vezes aqui, muito causado pela depreciação dos ativos, mais do que normal. Havia, com receita bruta, com crescimento de 9%, EARNIR, EBITDA ajustado operacional basicamente estável, ali 0,4% de variação. A margem vai a 8,3% versus 9% do mesmo período do ano passado, prejuízo de 163 milhões versus lucro líquido de 29% no mesmo período do ano passado. Magazine Luiza, com receita líquida crescendo de 18,8% EARNIR, EBITDA ajustado, crescimento de 176,7% EARNIR, que vem de uma margem muito baixa em 2,6% para uma margem de 6%, prejuízo de 15,2 milhões, vindo de um prejuízo de 79 milhões no mesmo período do ano passado. A tenda com receita líquida de 23% EARNIR está crescimento de 23% EARNIR e crescimento de 9,2% quarter on quarter. EBITDA ajustado negativo reduzindo, reduzindo em 84,1% EARNIR e reduzindo em 68,8% quarter on quarter, a margem negativa também reduzindo. Prejuízo líquido reduzindo, mas ainda um prejuízo líquido. A SINCIA com receita líquida, crescimento de 59,1% EARNIR, 4,2% quarter on quarter. EBITDA ajustado, crescimento de 90,1% EARNIR, 1,7% quarter on quarter. A margem vai a 24,9% versus 20,9% EARNIR e 25,6% quarter on quarter, lucro líquido ajustado, com uma queda de 43,9% EARNIR versus o mesmo período do ano passado e 31,1% de queda versus o trimestre anterior. A EBITDA ajustado com crescimento de 147% quarter on quarter, a margem de 11,5% versus 10% no período anterior e o lucro líquido ajustado com crescimento de 82% versus o período anterior. Ativos que eu estou observando mais de perto, basicamente, ele chama atenção com ontem, NELGRI de Alpargatas. E dúvida, dúvida eu estou sempre no arroba investi com sim. No Instagram é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o PON da Tese. Valeu galera, beijão!